Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, os irmãos ficassem em pé, vamos orar, iniciar o culto, os demais irmãos estão chegando para nós não perdermos tempo. Pedir irmão Cícero para orar, fazer essa oração junto com a igreja. Salve irmãos que o Pai do Senhor, vamos ficar, nós já estamos em pé, então oramos ao Senhor nosso Deus e orar pelos irmãos que se perderam com o horário aí né, horário de verão é para isso né. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos Senhor por este momento que aqui estamos na tua casa. Venha abençoar Senhor a cada um que aqui tem chegado, abençoa Pai querido aqueles que estão vindo Deus, que estão ó Deus ainda se acostumando com este horário Senhor. Receba nosso louvor, receba nossa adoração nesta noite, fala conosco através da tua palavra Senhor, é o nosso pedido, nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Saúdos irmãos, na paz do Senhor. Estamos no horário de verão e graças a Deus por isso estamos vivos com saúde, paz e eu convido a igreja a adorar o Senhor. Cantando o hino de número 239. Por mais que a semana foi pesada, por mais que os problemas nos oprimam, nada pode fechar a nossa boca. Mesmo triste, cante ao Senhor e Ele alegrará o seu coração. Amém. 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 O meu amado Senhor Ó manda agora Vou com o Consolador Minha alma te implora Ó meu amado Senhor Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia! Vamos entoar também o hino de número... Duzentos e noventa e nove Louve ao Senhor com alegria Amém! 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 Há um canto novo no meu ser É a voz de meu Jesus Que me chama, vem em mim, vou me ter A paz que eu coloquei na cruz Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o contrito De prazer celestial Preso por pecado eu me achei Sem a voz do coração Mas em Cristo eu já encontrei Doce paz e pode ser Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o contrito De prazer celestial Tenho sua graça divina Sobre as asas de amor E riquezas que me encantam Lá do trono que o Senhor Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o contrito De prazer celestial De prazer celestial Pelas águas fundas me levou Provas muitas encontrei Mas Jesus, Jesus, Jesus Mas Jesus bendito me guiou Por seu sangue vencerei Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o contrito De prazer celestial Enches o contrito Cristo, Cristo, Cristo Cristo numa nuvem voltará Baixará Baixará do céu Baixará do céu Em luz Pelo seu poder Pelo seu poder Me levará Pra seu lar Com Jesus Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Em luz Em luz Em luz Com Jesus Cristo De prazer celestial Em luz Amém. Glória a Deus. 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 casa, juntos, louvando, exaltando e bem dizendo o teu nome Senhor, nós agradecemos a ti por tudo e que nesta noite a bênção do Senhor alcance a todos quantos necessitam, Pai, da tua bênção, estenda as suas mãos ó Deus e abençoe a cada um deles assim segundo a tua vontade é o meu pedido, ó Deus, em nome de Jesus Amém As crianças louvando ao Senhor, em seguida a irmã Gisleide está com oportunidade, após a irmã Gisleide a mocidade, será com oportunidade para louvar ao Senhor Amém Amém Obrigado. Tudo bem, uma boa, tudo bem, uma boa, tudo, 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 tudo bem, uma boa. Eu posso cantar, posso organizar, que a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. A gente gostaria de viver a vida, sempre sorrindo e brincando, mas muitas vezes, por importantes motivos, a gente acaba chorando. São situações, momentos difíceis, que a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. Tudo bem, uma boa, tudo bem, uma boa, tudo, 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 tudo bem, uma boa. Eu posso cantar, posso acreditar, que a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. Eu queria contar a história de uma família, que estava desesperada. O pai havia morrido e agora, eles não tinham mais nada. O que fazer, o que comer, com tantas dívidas vai pagar. E aquela mãe corria ao risco, que seus filhos têm que pegar. Mas havia um homem, profeta de Deus, seu nome era Eliseu. E ele disse a mulher e aos seus filhos, que a confiança em Deus. Um couro de azeite, em muitas zazinhas, começou a multiplicar. Com aquele milagre, eles iriam seus problemas solucionar. Tudo bem, uma boa, tudo bem, uma boa, tudo, 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 tudo bem, uma boa. Eu posso cantar, posso cantar, posso cantar. Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. Tudo entrou no bumbá com seus discípulos, pra atravessar o lago. Ele se deitou e acabou dormindo, pois estava cansado. Mas de repente o céu escureceu e começou a chorar. E os discípulos amamentaram, se lembraram que iriam morrer. Acordaram Jesus, ele se levantou, o bato estava afundando. Odenou que as águas se acalmassem, e a chuva foi parando. A tempestade obedeceu, e as mãos voltaram a Deus. Se impressionados, eles ficaram, meu Deus nos tem todo poder. Tudo bem, uma boa, tudo bem, uma boa, tudo, 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 tudo bem, uma boa. Eu posso cantar, posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar Tudo, 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 tudo bem, numa boa Amém, meus amados? Quantos podem dar um glórias ao nome do Senhor? Amém? Mais isso, vamos lá, minha filha E o jovem, como é que está? Aquele? Aquele, viu? Não é eu, pelo amor de Deus Saúde da igreja com a paz do Senhor Vamos louvar ao Senhor Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto Fui tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desencantos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quantos sofrimentos Foi ferido, também humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar este passado triste do meu coração Em julgar a lágrima Que ainda rola no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima, queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca, toca Toca fundo no meu ser O seu amor me surpreenda Quero sentir tua presença Nos teus abraços De poder Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Glória a Deus Louvado seja o teu nome, Senhor Aleluia Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto Foi tentando Foi tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus Que Jesus morreu por mim Um dia Quanto sofrimento Foi ferido Também humilhado Por amor Ele sofreu Calado Todos os momentos Na realidade Na realidade O que eu queria Era nascer de novo Aleluia Apagar este passado triste Do meu coração Em julgar as lágrimas Que ainda rolam No meu rosto E pra isso eu sei Que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Toca fundo No meu ser O teu amor Me surpreenda Quero sentir Tua presença Nos teus abraços De poder Amém Que Deus os abençoe Amém Meus amados Mocidade Mocidade Louvando o nome Do Senhor Glória a Deus Meus amados Enquanto a mocidade Se prepara aí Nós estamos Estou acertando O pastor Zé Carlos Ele vai ficar Três dias Conosco aqui Ele vai ver se dá Para ficar Quatro dias Quatro Quinta Sexta Sábado Domingo Mas menos Três dias O que vai ser Esse culto Vai ser um culto De libertação Mas pastor Culto de libertação E é para crente Irmão Para crente Que tem de crente Que precisa ser liberto Aí misericórdia Eu acabei ontem Ontem Eu saí do culto Lá da Nova Lima Fiquei até quase Meia noite Você imagina O que eu estava fazendo Então meus irmãos Nós precisamos Eu falei E hoje Entrei em contato Com ele Vou ver se na data Que era a festa Do ciclo de oração Das irmãs Ele vai ver lá A agenda dele E nós vamos fazer aqui Vocês concordam Assim ou não? Amém? Vai ser Pastor Zé Carlos Vocês conhecem Deus usa poderosamente E nós vamos Fazermos aqui Esse trabalho Em nome de Jesus Irmão nos ajuda Vai ser a nível do setor Nós vamos fazer A nível do setor Eu disse a ele Vai ser três Quatro dias De bênção De bênção De bênção De bênção Amém? Como é que está Moçada? Vamos lá Glória Glória Sobre o vale de ossos secos Espírito de Deus Pela fé eu posso ouvir A glória Sobre o vale de ossos secos Sobre o vale de ossos secos De bênção Sonho e presente Amém? Santo e consolador Espírito de Deus Espírito de Deus Vem encher, fortalecer Vem curar Vem soprar Vem soprar Perravar Vem visitar Perdo de Deus Cantina, ó filho do homem Feito os quatro ventos, ó Espírito de Deus Minha sobra sobre este mal e um doido Revolisto, eu já posso ouvir Sopra, vento de Deus Preciso de Ti Sopra, Sopra Poderoso, onisciente, onipresente, Emmanuel Santo e Consolador, Espírito de Deus Vem encher fortalecer Espírito de Deus Vem sobrar, vem sobrar Vem sobrar, vem visitar Vem sobrar, Espírito de Deus Sopra, sobrar Sopra, sobrar Sopra, sobrar Tempo de Deus Amém 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 Quantos estão felizes? Amém Glória a Deus Graças a Deus Também estou feliz com o Senhor nesta noite O pastor nos deu a oportunidade De falarmos Alguns minutinhos de Jesus Não poderia deixar passar Também a oportunidade De Diante da igreja, parabenizar mais uma vez A minha esposa, hoje é aniversário dela Dizer que eu a amo Gostaria de deixar Provérbios capítulo 31 Verso 10 ao 31 Para ela ler em casa depois E Se chegamos até aqui Gostaria de dizer que foi com a ajuda dela Se chegamos até aqui Se temos algo, se somos alguma coisa É porque Jesus nos amou Nos perdoou os pecados, nos colocou de pé Nos uniu E ela tem sido a minha companheira Até aqui, temos quase 10 anos De casado Para honra e glória do nome de Jesus E ela merece esta homenagem Para a glória de Deus Receba aí Irmãos Abra a sua Bíblia Quem trouxe rapidamente Evangelho segundo escreveu Nosso irmão Mateus Capítulo de número 28 Eu vou ler apenas um versículo Para não tomarmos muito tempo E está dentro daquilo que nós desejamos falar Mateus capítulo 28 Verso de número 18 Todos encontraram? Mateus capítulo 28 Verso 18 Nos diz assim Eu vou ler Meus irmãos Quem não achou Ainda acompanha aí Com alguém do lado Primeiro livro da Bíblia Mateus No velho Final do Velho Testamento Início do Novo Primeiro livro Do Novo Testamento Amém? Diz assim E chegando-se Jesus Falou-lhes Dizendo É-me dado Todo o poder No céu E na terra Eu vou repetir Mais uma vez E chegando-se Jesus Falou-lhes Dizendo É-me dado Todo o poder No céu E na terra Amém? Fecha a sua Bíblia Amados Queridos irmãos Para honra e glória Do nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos aqui Nesta noite E compartilhamos De um versículo Aonde nós vemos Nosso meigo Jesus Nosso amado Jesus Fazendo aqui Mensurando Aquilo que ele recebeu De Deus Aquilo que ele recebeu Do nosso Pai E que ele Traz ao conhecimento Da igreja Nos tempos de hoje Acerca Do seu poder Acerca daquilo Que ele pode fazer Por mim E por você É bem verdade Que muitos de nós Muitas vezes Diminuímos Muitas vezes Muitas vezes Mesmo que latente Em nossa vida Em nossa Bíblia Na boca Dos pregadores Mesmo que latente Muitas vezes Quando alguém louva E nós sentimos A presença de Deus Nós sentimos O poder de Deus Na nossa vida Mas muitas vezes Nós Não conseguimos Prosperar Em uma de nossas Intenções Em nossos objetivos Na vida Todos nós Que fomos chamados E escolhidos por Deus Sabemos Que quando Jesus Nos chamou Ele prometeu Vida eterna Prometeu salvação Prometeu Nos dar vitória Mas Jesus Não disse Que seria Só alegria Não disse Que seria Só vitórias Não disse Que seríamos 100% Do nosso tempo Felizes Que receberíamos Elogios De todas as pessoas Que iriam nos bater Nas costas Nos parabenizar Por algo Que nós fizéssemos Para Deus Ainda que nós Fossemos Bom naquilo Que fizéssemos Como bons regentes Bons cantores Bons pregadores Jesus Ele nos chamou E nos conscientizou De que na vida Nós passaríamos Aflições E com isto Aqui irmãos Eu gostaria Rapidamente De dizer Que eu fui Um privilegiado Um contemplado Por Deus Para fazer parte Deste projeto Em que você Também está inserido Um projeto Onde Deus Escreve Uma história linda Cerca da nossa vida E que durante A nossa trajetória Cristã Nós passamos Por muitas lutas Muitas dificuldades Mas sabemos Aonde vamos chegar Toda vez Que eu e a minha esposa Nós passamos Por uma luta Aleluia Sempre eu dizia Para ela Não importa Como está hoje Passamos Muitas dificuldades Nestes nove anos Juntos São nove anos Que nós passamos O aniversário Dela juntos Mas em todas as vezes Eu sempre disse Assim para ela Não importa Como está hoje Não importa Como foi Que começou Esta luta O que importa É como vai terminar Hoje parece Que é difícil Ainda que pareça Que está tudo perdido Que não tem jeito Mas o mais importante É como vai terminar Porque aquele que confia Em Jesus Tem convicção Do poder de Deus Sabe que vai terminar Em vitória Sua vida Sua história Sua dificuldade Aleluia Eu fui tirado De uma família Irmãos Idólatra Fui criado Por pessoas espíritas Eu me lembro Até hoje Na minha mente Bem claro Que mais ou menos Aos sete anos de idade Os espíritos Baixavam ali Nos parentes da minha mãe Porque eu sou filho adotivo E eu lembro Que um daqueles guias Demônios Que baixavam Nas pessoas Da minha família Para nos enganar Toda vez Que aquele ritual Acontecia Eu e meu irmão Que foi criado comigo Nós saíamos de perto Não acreditávamos Aquilo Aquilo não conseguia Nos enganar Nós éramos crianças Mas algo já dizia Para nós Sai de perto disso Que isso não presta Essa enganação Eu ia para o portão De casa Numa certa vez Eu voltei para dentro Quando nós percebíamos Eu e meu irmão Que já tinha parado Aquela cerimônia satânica Nós voltamos para lá E a minha tia Disse assim Olha Aleluia Deus o doutor Flitz Paulo falou assim Que ele está com raiva De você Toma cuidado Foi esse nome Eu lembro até o dia De hoje Irmãos E eu e meu irmão Olhávamos para aquilo E dizia assim Nós confiamos em Deus Não acreditamos nisso E eu cresci nesse meio De idolatria Aleluia No ano de 1999 Eu tive um encontro Eu tive um encontro com Jesus Deus me chamou Para o ministério Me chamou Para a salvação E até o dia de hoje Estou firme Para a honra e glória Do nome de Jesus Deus prometeu para mim Uma família Prometeu filhos E ele me deu Até que Deus tem sido fiel Sabe por quê? Porque Jesus morreu Na cruz do Calvário Não foi em vão Foi para um povo Que acredita nele Que dá valor A sua salvação Que esteja passando Por dificuldade Mas acredita Que esses intempéries Da sua vida Que você está passando hoje Vai terminar em bênção Vai terminar em vitória Para a tua vida Porque Deus não chama Crente para ser humilhado Por Satanás Ainda que você esteja Sendo humilhado Ainda que esteja Sendo pisado Ainda que esteja Acontecendo isso Saiba que é Deus Querendo te exaltar Porque para subir Tem que descer primeiro Deus colocou eu Em situação Os irmãos Que eu não achava Que ia sair Mas Deus estava lá Deus está contigo Nesta tribulação Deus está contigo Na prova Deus está contigo Na bênção Está contigo No seu ministério Na sua família Confia no Senhor Entrega teus caminhos Ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Aleluias E assim Eu agradeço A oportunidade Nesta noite E que Deus possa Continuar falando No seu coração Poderosamente Nesta noite E que você possa Fazer um compromisso Com Deus Porque Deus tem bênção Tem vitória Para a sua vida E o diabo Vai ser envergonhado Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Pode ser Pode ser Cadê você Vai lá Meu Senhor Aleluia Sauda a Mãe da Igreja Com o Paz do Senhor Quero louvar o Senhor Com o hino E com essa banda Maravilhosa Toca muito bem Amém De todas as provas Que eu Já passei É bem difícil É bem difícil A gente ter que ouvir Acusações Tu viu Tu viu o tentador Lembranças do passado Vem E querem nos fazer Parar Ou Mesmo Palavras de alguém Que não quer na gente Que não quer na gente Acreditar E quase parando Sem forças Ele muda A gente lê a palavra E encontra bastante Poder Pra vencer E continuar A jornada E ver que o passado Ficou Pra trás Pois Cristo Na cruz Tudo Já venceu E Saber que Dele não Lembra Mais Eu canto Pra glória De Deus Nenhuma Condenação Há Para Crer Está em ti Jesus Cuja vida Coberta Está Pelo Sangue Que verteu Na cruz É Certo Que Propastirão Investidas Não Viu Tentado Mas Nenhuma Condenação Há Para Quem Está Em ti Querido Senhor De todas as provas Que hoje Que eu já passei É bem difícil Senhor A gente tem que ouvir Acusações Do vil tentador Lembranças do passado Vem E querem nos fazer Parar Ou Mesmo Palavras De alguém Que não quer Na gente Acreditar E quase parando E quase parando Sem força Sem vigor A gente Lê a palavra Encontra Bastante poder 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 Para vencer E continuar A jornada Que o passado Ficou Para trás Pois Cristo Na cruz Tudo 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 Já venceu E saber Que dele Não Lembra Mais Eu canto Para a glória De Deus Para quem Está em ti Jesus Cuja vida Coberta Está Pelo sangue Que verteu Na cruz É Certo Que provas E vestidas No fio Tentado Mas Nenhuma Condenação Há Para quem Está em ti Querido Senhor Nenhuma Condenação Há Para quem Está em ti Jesus Cusa Triga Coberta Está Pelo Sangue Que verteu Na cruz É Certo Que provas Viverão E vestidas No fio Tentado Mas Nenhuma Condenação Há Para quem Está em ti Está em ti Querido Senhor Nenhuma Condenação Há Nenhuma Condenação Há Para quem Está em ti Para quem Para quem Está em ti 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 Querido Querido Senhor Que Eu Chico Negócio Vamos lá É igual O Pavan O Megonome Nele Pavarote Mesmo Que hora Aquele Negócio Gostei Meu filho Vou chegar lá Grupo de louvor Cadê? Vamos lá, meu filho Vocês estão alegres, irmão? Irmão, vamos fazer uma oração Eu quero fazer uma oração com os irmãos Eu estou sentindo que o negócio está meio pesado O negócio está meio pesado E eu quero fazer uma oração com os irmãos Você vai orar Você vai me ajudar E Deus vai operar aqui nesta noite Deus vai operar aqui nesta noite Eu estava sentado ali O Espírito Santo falou no meu coração Meu filho, faça uma oração Que o meu adversário está trabalhando Mas a minha glória está derramada sobre essa igreja E te la maite caite ca tarabaxai, aleluia Eu falei na sexta-feira aqui, meus irmãos Falei na sexta-feira Que nós fomos presenteados Nós fomos agraciados Eu falei com o que nós fomos agraciados Primeiro, primeiro Nós fomos agraciados com a verdadeira paz Irmão, ninguém pode dar paz para ninguém A paz verdadeira Só quem pode dar É a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nem tem homem na face da terra Que pode dar uma paz que nem Jesus deu Vocês tem essa paz, irmão? Quantos tem essa paz aqui? Pode dar um glórias ao nome do Senhor? Você pode glorificar o nome do Senhor? Meu amado Outra coisa, eu não vou recapitular tudo aqui Mas outra coisa que eu disse para os irmãos Outra graça que nós recebemos Outra dádiva, outro presente que nós recebemos de Deus O que foi, pastorelia? Alegria Você está alegre, irmão? Está alegre de verdade mesmo? Quantos estão? Mas não seja hipócrita não Pastor, eu estou alegre de verdade Você tem alegria? Porque a Bíblia diz, irmão Que Jesus é Ele que coloca a verdadeira alegria E essa alegria Ele colocou nas nossas vidas Quanto tem essa alegria? Levanta a sua mão assim, pastor Eu tenho essa alegria no meu coração Sabe quem que nos deu isso, irmão? Sabe? Foi Jesus que nos deu isso, irmão Glória seja dada E a terceira coisa que eu falei aqui Não falei a quarta? Não é? Ele nos deu a glória dEle A glória de Deus Ele manifestou a sua glória na nossa vida E eu sinto pelo Espírito de Deus Aleluia Deus quer manifestar a sua glória aqui nesta noite Mas o adversário Ele talvez, ele está dizendo Eu não vou deixar Não vai deixar coisa nenhuma Operando Deus Quem é que vai impedir, meu amado irmão? Levanta a sua mão, glorifica E adore o nome do Senhor Nós vamos orar E nessa oração Deus já vai fazer milagre Eu só faço as coisas, irmão Quando o Espírito Santo fala comigo E eu estava sentado ali O Espírito Santo Eu digo, filho Eu quero que você faça Me clama a mim agora Porque barreiras vão ser quebradas Neste momento Aleluia E a hora que o grupo de louvor Estiver louvando ao Senhor Deus vai fazer milagre Deus vai curá-la Aleluia Quantos já estão sentindo a glória de Deus aqui Levanta a tua mão, glorifique Adore o nome do Senhor Porque o Senhor faz presente aqui nessa reunião Deus está presente aqui nessa reunião, amado E nós vamos fazer uma oração Eu quero que você comece a clamar Espírito Santo Espírito Santo Eu quero sair daqui cheio da tua glória Eu quero sair cheio do teu poder E Deus vai manifestar da sua glória Aleluia Porque aonde estiver dois ou três Reunido no meu nome Ali eu estarei no meio deles Diz o Senhor E a presença do Senhor é real Se você puder, meu amado Levanta essa mão santa que Deus te deu Se você puder Se você tem essa paz Se você tem essa alegria Se você tem essa comunhão Se você tem a glória de Deus Levanta a sua mão Nós vamos fazer um clamor Nós vamos orar ao Senhor Aleluia Glória seja dada no nome do Senhor E vai cair As barreiras vão cair por terra E o nome do Senhor vai ser glorificado nesta noite Vamos fazer uma oração Feche os seus olhos Amado Deus, querido Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Na tua presença nós estamos aqui nesta noite, ó Pai Nós estamos reunidos na tua casa Nós estamos aqui no teu santuário Senhor Ateu na mãe tecai te cantarabaxai Aleluia Neste momento Senhor Nós estamos aqui clamando Está aqui a tua igreja Está aqui a tua noiva Está aqui a Tua escolhida, Jesus O qual o Senhor morreu ali na cruz do Calvário Aleluia Nos comprou com sangue E nós estamos aqui Te adorando Nós não estamos aqui no encontro com qualquer outro não, Senhor Nós estamos aqui, Senhor Porque a Tua presença é real aqui nesta noite A Tua presença é real, Senhor E neste momento, ó Pai Eu quero Te pedir agora, Senhor Que todo impedimento, Senhor Toda frieza é espiritual agora, Senhor Que caia por terra neste momento, Senhor E a Tua glória, Tamai, Tecai, Teu E canta na mochai, Aleluia O Senhor possa ter liberdade para operar nesta noite Pai, no nome de Jesus Cristo Eu quero Te pedir por esta vida que chegou agora, Senhor Chegou a frita, chegou desesperada aqui neste lugar, Aleluia E aqui é onde o Senhor liberta Aqui é onde o Senhor cura Aqui é onde o Senhor dá alegria Aqui é onde o Senhor dá paz Aqui é onde o Senhor dá comunhão Ó Deus, eu quero Te pedir neste momento, Senhor Que toda barreira caia por terra agora, Senhor Esta vida tenha, Senhor, alegria Possa Te glorificar Possa Te exaltar no nome de Jesus Cristo Pai Santo, Pai de amor No nome de Jesus Cristo, agora, Senhor Eu quero pedir por cada crente que está aqui dentro, Senhor Por cada irmão, por cada jovem, por cada criança, Senhor Que nós sejamos tocado pelo Teu Espírito nesta noite Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo A Tua presença é real aqui nesta noite Nós sentimos a Tua presença Na Mãe Tecai, Teu encantar a mochaia A Tua presença Na Mãe Tecai, Teu encantar a mochaia Aleluia Pai querido, Pai de amor No nome de Jesus Cristo, agora É no nome de Jesus Cristo, agora, Senhor Eu sei que o Senhor pode curar neste momento Eu sei que o Senhor pode fazer coisas grandes neste momento Aleluia Louvado e agradecido é o nome do Senhor Pai, eu peço a Tua bênção No nome de Jesus, no nome de Jesus Grita bem alto comigo O Senhor está aqui, aleluia O Senhor está aqui nesta noite Levanta a Tua mão, glorifique, adora o nome do Senhor De pé, meus irmãos, de pé Nós vamos louvar o Senhor com o grupo de louvor Canta, irmão, abra sua boca O Senhor gosta de louvor O Senhor gosta de adoração, aleluia Canta, glorifica, adora, pula, grita Sinta-se à vontade Você está na casa do Senhor Amém, meu amado Amém 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 Amém. 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 Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Amém. Não importa se você está forte, se você está fraco. O que importa é que Deus te ama. Aleluia. Amém. 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 Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Amém. Amém. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Amém. 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 E entregou Seu Filho pra morrer em meu lugar Deus me amas E o Seu amor é tão grande e condicional Deus me amas E Ele está sempre Todos os traços abertos pra mim Deus me amas E o Seu amor é tão grande e condicional Deus me amas Ele está sempre Ele está sempre De braços abertos pra mim Glória a Deus Se você quem sabe chegou nessa noite Como nosso pastor Tocado pelo Espírito Santo Fez essa oração nesta noite Creia que Ele vos ama E Ele está perto de você Pronto para lhe ajudar Para abrir a porta pra você nesta noite Saiba que Ele está neste lugar Aqui não é outro lugar Se não casa de oração E o Senhor faz presente neste lugar Grandes coisas Ele tem feito por mim Por você E a razão de nós estarmos felizes E alegre na sua presença O salmista quem sabe naquele dia Ele não estava legal Mas Ele lembrou Grandes coisas Fez Ele por nós E por isso nós estamos alegres Se nós fossemos olhar O que Ele tem feito Por nós Nós ficaria mais feliz Mais alegre Porque a palavra do Senhor diz Se não fosse a misericórdia do Senhor Os nossos inimigos Já tinham nos tragado Nos engolido Vivo Mas Ele é grande O Seu amor é poderoso Para nos abençoar Com muita alegria Queremos apresentar as pessoas Que está conosco nesta noite Está conosco nesta noite Dando a honra Da sua presença O irmão Giovanni Onde está nosso irmão Giovanni? Por gentileza Dê um sinal Deus abençoa Meu amado Poderia sentar Sinta-se bem Deus tem uma palavra Para o seu coração Nesta noite Também está conosco Janete Irmã do nosso irmão Francisco De Piauí Onde está? Ali está Deus abençoa Minha irmã Deus abençoa É bem-vinda Em nosso meio Em nome de Jesus Onde está nosso irmão Alberto? Alberto Benítez Onde está? Lá está Deus abençoa É bem-vindo Em nosso meio Em nome de Jesus Também está conosco Luciana Valdinei Onde está? Lá está Deus abençoa Pela vossa presença Deus tem uma palavra Para o seu coração Claudemir Conosco a irmã Maria A avó do nosso Amado irmão Maestro Alvani Eu não sabia Esse nome Viu? A paz Do céu Eu não sabia Desse nome Não Irmã É bem-vinda Ele é uma benção Ele é uma benção Tenho certeza Que ele está Debaixo Do vosso joelho É bem-vinda Em nosso meio Irmã Tem mais alguém? Por gentileza Pelo relapso Não deu para pegar o seu nome Está conosco Nessa noite Dê um sinal Com a sua mão Tem alguém? Ali está Uma irmã Deus abençoa Deus abençoa É bem-vinda Tem mais alguém? Lá está mais uma pessoa Lá está outra pessoa Deus tem uma palavra Para o seu coração Estamos felizes e alegres Pela vossa presença Que diremos Igreja do Senhor Sois bem-vindos Em nome De Jesus Cristo Amém Cumprimento os irmãos Com a paz do Senhor Convido-vos a abrir As vossas bíblias No livro de Gênesis No capítulo 13 O versículo de número 8 Ao versículo de número 10 Gênesis Capítulo 13 Versículo de número 8 Ao versículo de número 10 Quem encontrou Confirme com amém Quem não encontrou Diga escola bíblica dominical Então Abraão disse a Ló Não haja desavença Entre mim e você Ou entre os seus pastores E os meus Afinal somos irmãos Aí está a terra inteira Diante de você Vamos separar-nos Se você for para a esquerda Irei para a direita Se for para a direita Irei para a esquerda Olhou em Tom Ló E viu todo o vale do Jordão Todo ele bem irrigado Até zoar Até zoar Era como o jardim do Senhor Como a terra do Egito Isto se deu antes do Senhor Destruir Sodoma E Gomorra Foi nos dada a oportunidade Para falarmos sobre Dízimos e oferta Estamos diante de um texto Onde os irmãos Podem não achar propícios Para o tal assunto Mas estamos diante De um fato Que Abraão Se colocou Em uma desavença Com seu sobrinho Pois eles Enriqueceram muito E o espaço Onde eles estavam Já não estava Dando mais Para alimentar Os animais Tanto de Abraão Como de Ló Então Abraão Propôs para Ló Ló Veja o campo Na nossa frente Veja Quão espaço Nós temos Tu escolhe Para a direita Ou para a esquerda Você escolhe Eu vou ficar Com aquele Que você não optar Ló Como não era Escute o que eu vou te falar Isso pode ser bênção Para a sua vida Ló escolheu O campus do Jordão O vale do Jordão Onde era o vale mais verde E diz aqui a Bíblia Que era Parecia o jardim Do Senhor De tão verde Tão belo De tão Frutífero Que era aquela área Ló não era bobo Escolheu a melhor parte Abraão Foi para as campinas Para as montanhas Lá só tinha pedra Só tinha dificuldade Sabe por que Abraão Não estava se preocupando Para onde ele ia Por causa Que o que estava Na vida dele Era muito maior Do que estava Na vida De Ló Abraão sabia Que as bênçãos Não estava Não estava sobre Ló Mas que a bênção Estava sobre a vida De Abraão E que Deus Estava com ele Não importava Na onde Abraão Se ia para a direita Se ia para a esquerda Para o campo de pedra Se Deus ia mandar ele Para a terra longíqua Abraão não estava Preocupado com isso Abraão sabia Que na onde ele colocasse A planta dos seus pés Ele seria Abençoado E aqui está A primeira definição De prosperidade É você estar Com o Espírito Santo De Deus Sobre a tua vida Se Deus Está sobre a tua vida Tu serás Uma pessoa Próspera Prosperidade Não significa Ter o dinheiro Sua conta Cheia de dinheiro Andar de carro novo De casa nova Prosperidade Significa O pouco que você tem Se multiplicar E não importa O quanto você tem Se você ganha Quinhentos Seiscentos Dez salários mínimos Mas você sabe de uma coisa Se Deus estiver Na sua vida O pouco que ele colocar Nas suas mãos Vai se multiplicar E todos verão A glória de Deus Sobre a tua vida Aleluia Se coloque de pé Por favor Meus amados irmãos Eu quero pedir algo Para os irmãos É o seguinte Nós Essa oferta de hoje Nós vamos Ajudar uma irmã Eu não vou aqui Expor Não faz necessário E Se os irmãos puder Essa irmã Ela estava no culto aqui E Uma quarta-feira E ela só tinha Coitada Ela falou Pastor O meu bem maior O adversário levou Falei Minha filha Deus vai te dar Deus vai te dar Mais e mais Aparentemente Aos olhos Você está perdendo Você está ganhando Deus complica Mas ele explica Eu disse a ela Não murmura Fica na paz Dá glória a Deus O que que fizer Ela tinha uma moto Irmão E veio Veio um Um abençoado Aí levou a moto dela Único bem que ela tinha Ela tem uma criança Que tem problema Única coisa que ela tinha Para si E Situação difícil Difícil Ela não exigiu nada Não exigiu nada Da igreja Não é Mas eu disse a ela Que nós íamos fazer Uma oferta E nós íamos Vamos fazer essa oferta E essa oferta Nós vamos ajudar Essa irmã Eu acho que cada um de nós Dá uma ajudinha aqui Era a igreja primitiva Era desse jeito Irmão Vivia tudo em comum Acordo Não é É a nossa irmã Não é Hoje é ela Amanhã poderá ser eu Não é Amanhã Hoje é ela que está precisando Amanhã poderá ser o pastor Elias Amanhã poderá ser Ser Qualquer um de nós E a Bíblia diz É melhor dar do que receber Não é Na verdade É melhor você dar Então Se os irmãos puderem me ajudar Eu ajudar essa irmã Eu não vou falar o nome da irmã Mas aconteceu isso Ela veio no culto Ela veio adorar o senhor E veio ladrão E levou a moto dela Do pátio da igreja Não é E Infelizmente Vocês foram aqui Enfim Levaram 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 E nós vamos E eu prometi a ela Os irmãos podem me ajudar Sim ou não Se depender desse amigo Eu estou lascado Pode me ajudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá irmão Deixa eu tomar uma Coca-Cola Deixa Coca-Cola Não faz bem não Coca-Cola É complicado Coca Efrigerante Toma um copo d'água Depois E o dinheiro da Coca Não é Você Da Coca-Cola Não da Coca Da Coca-Cola Você Você Nos ajuda Eu ajudar essa irmã E com certeza Deus vai abençoar E nós vamos abençoar Essa irmã Sabe por que essa igreja é abençoada Irmão Sabe por que Vou contar um negócio para vocês Essa igreja tem o dom de abençoar Alguém perguntou Pastor Por que a sua igreja É uma igreja abençoada Por que a sua igreja Tem um segredo na sua igreja Tem um segredo Tem um segredo No setor que o senhor dirige Por que Porque eu ensino o povo a abençoar Irmão E quando o povo abençoa Deus derrama a bênção Deus derrama Pastor Por que o senhor é abençoado Vocês sabem por que eu sou abençoado Não é Porque Uma fonte Irmão Quanto mais tira Mais jorra água Vocês já viram uma fonte d'água Não é Eu fui lá na fazenda Mão Davi Um dia eu estava vendo lá Eu comecei a cavar Uma fontinha de água lá E eu achei engraçado Aquilo Cada vez Quanto mais eu Eu cavava aquele negócio Mais água saia Assim É a vida do cristão Quanto mais ele abençoa Não é Abençoa a igreja Abençoa o irmão necessitado Mas a benção de Deus É sobre a sua vida A Bíblia diz assim Lança o teu pão sobre as águas Depois de muitos dias O acharás Então meus queridos irmãos Nos ajuda Me ajuda Eu abençoo essa irmã Amém? Ora aí Você quer ser abençoado irmão? Oferte Oferte Vou aqui rapidamente Quando eu ia casar Eu tinha um terreno Eu tinha um terreno E eu queria uma casa Para me comprar Eu fiz um propósito com Deus Deus Se eu comprar uma casa Eu vou ofertar essa vida Esse terreno Na vida do irmão Era o irmão Ele é da nossa igreja Só sei que Resumindo a conversa Comprei a minha casa E ofertei na vida do irmão Para honra e glória de Jesus Irmão Eu tenho certeza Que o que eu estou colhendo hoje É fruto daquilo que eu plantei Quer ser abençoado? Semeia Semeia que você vai colher Oremos Deus em nome de Jesus Nós estamos aqui Senhor Diante de ti Senhor E pedimos Senhor Por este povo Com coração voluntário Que vai ofertar Essa noite Senhor Na tua casa Que vai abençoar A vida dessa irmã Senhor Em nome de Jesus Pai Eu peço Te Deus Que tu abra janelas Do céu Sobre a vida Deste povo Senhor E venha o Senhor Saber eles Senhor Qual é bom Senhor Ter um coração Voluntário A ajudar os irmãos A ajudar as pessoas Senhor Em nome de Jesus Não importa a quantidade Se é com um Se é com dez Se é com cem Se é com mil Senhor O que importa Senhor É o coração fiel O coração voluntário E eu peço Senhor A tua bênção Sobre este povo Senhor Em nome de Jesus Todos dizem Glória a Deus Cumprimento os irmãos Com a paz do Senhor Amém Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Vem ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em pente em coche E enche-me de novo Espírito, 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 Espírito Que desce como fogo Vem como em pente em coche E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, 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 Espírito Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Vem como em pente em coche E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em pente em coche E enche-me de novo Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pente em coche E enche-me de novo Espírito, Espírito Deus me deu em minha casa E graças ao Senhor Jesus Eu tive oportunidade Para junto meditarmos um pouco Rapidamente na palavra do Senhor Essa noite A Bíblia nos diz que E eu creio nisso Quando estiver dois ou três reunidos No nome do Senhor Ele está presente Então entenda Que ainda que você não possa ver Mas o Senhor Ele vem Cumpre a palavra dele Recolhe a oferta Que você preparou Que você trouxe da sua casa Para o Senhor Ainda que seja pouca Pequena Mas você tem que ter apresentado Algo ao Senhor Essa noite Porque ainda É um pouco árduo A nossa caminhada Não terminou ainda Nós temos que levantar A nossa cabeça Que o Espírito Santo E Deus está falando aqui A igreja Que nós temos que levantar A nossa cabeça Não permitir que o maligno Venha nos enfraquecer Mas nos alimentarmos Para continuarmos Nessa batalha Ainda não chegou o momento De nós ficarmos prostrados Nem com medo Porque o Senhor dos Exércitos Ele está conosco E o Deus de Jacó Ele é o nosso refúgio Por isso que Junto com vocês Eu convido-os A abrir a Bíblia de vocês No livro do profeta Oséias Ezequiel Daniel Oséias Capítulo 10 Verso 12 O tema diz O soar do relógio Oséias Capítulo 10 Verso de número 12 Diz assim a palavra do Senhor Então Eu disse Semeiai Para vós outros Em justiça Seifai Segundo a misericórdia Arai o campo De pouso Porque é tempo De buscar Ao Senhor Até que ele venha E chova A justiça Sobre vós Amém Amém O profeta Oséias Estava preocupado Com algo que estava Acontecendo Naqueles dias É o que mais ou menos Tem acontecido Hoje O cristão Hoje Ele tem perdido A sua forma De culto Verdadeira a Deus E muitas coisas Tem entrado Em nosso coração E se nós Observarmos Nós temos pouco tempo O relógio cronológico Da Bíblia Mostra Que nós temos Muito pouco tempo Certa feita Perguntaram ao Senhor Jesus E disseram Mestre Quando será A tua volta Ele disse Olha Vocês olhem para a videira Olhem para ela E quando seus ramos Estiverem prontos Já estará perto A minha volta E a videira Para quem conhece A palavra do Senhor É Israel A nação de Israel E ela voltou A ser uma nação Em 1948 Existia um homem Chamado Ben Orion Ben Judá E ele acreditava Na benção de Deus E naqueles dias O mundo árabe Disse que ia varrer Aquela nação Definitivamente Da terra Iria destruir A revista Isto É Publicou uma matéria A respeito disso E eles se reuniram E disseram Olha Nós temos a benção De Deus E nós vamos voltar A ser uma nação E algumas pessoas Questionaram a ele E ele juntou Aquele grupo De pessoas E disse Olha Vamos anotar E vamos criar Um parlamento Mas como A ONU Não tinha votado Para ser uma nação Os Estados Unidos Não queriam ajudar Nação nenhuma Queria pôr a sua mão A Inglaterra Que estava tomando Conta daquele termo Daquelas terras Não queria se envolver Porque havia um tratado Com o mundo árabe Entenda irmãos Que a Bíblia Quando fala Que o Soardo O relógio Que o tempo Está se esgotando É porque nós vemos Hoje Todos os cumprimentos Que a Bíblia falou A respeito da volta Do Senhor Jesus Se cumprindo E quando aquelas pessoas Se juntaram E observaram Que era impossível Israel voltar A ser uma nação Mas uma pessoa Começou a fazer a diferença E disse Eu creio Que ela vai voltar A ser uma nação Isso Isso nos volta A pensarmos Que muitas vezes Ao redor da nossa vida Situações Tentam nos impedir De ver Vermos Que o Senhor Jesus Ele é o teu livramento Ele é o teu socorro Ainda que o maligno Venha e tente minar Os teus sonhos E diga Olha Os teus sonhos Acabaram Não há mais solução Para você Mas aquele Que é fiel Aquele que confia No Senhor Irá fazer Irá fazer Toda uma diferença Aqui o texto Diz que o reino Do norte Se corrompeu E voltaram Atrás Mas Deus Mostrou Que ele voltaria Israel seria Uma grande nação E Jesus Cristo Disse Olha Quando você Observar em Israel Quando ele Voltar a ser Uma nação Aí ativou Se o relógio Cronológico E agora Daqui em diante Vocês verão O Senhor Novamente Voltando para resgatar Aquilo que é seu João 10 O Senhor Jesus Falou Disse Olha Ainda tem outras ovelhas Que não são desse aprisco Porém Convém agregá-las Porque haverá um só rebanho Um só pastor Israel sabia disso De repente Algumas pessoas Que estavam fugindo Vendo Que Hitler Estava ameaçando Toda a Europa Estavam tentando voltar Os judeus Estavam tentando voltar A Israel Mas agora Algumas nações Bloquearam Por causa de tratado Irmãos Ficou uma situação Quase que impossível Mas de repente Foram tentar Votar Na ONU Para que aquele país Através do movimento de Deus Às vezes Quando o Senhor Irmãos Quando Deus quer trabalhar Na minha e na tua vida Ninguém Pode impedir A vontade De Deus Quando o Senhor Levanta-se do seu trono Isso está no Salmo De número 12 Verso 5 Pode conferir Quando o Senhor Se levanta e diz Olha O Senhor Hoje Levantou-se Por tua causa E não há Quem possa Impedir O Senhor Trabalhar na tua vida Não adianta Você tentar correr De um lado Para o outro Ou tentar sair Do seu lugar Ou dizer Vou para lá Vou para cá Aonde você for O Senhor Estará com as suas mãos Sobre você E não tente fugir Das mãos do Senhor Porque não vale a pena Israel sabia Que muitos ali Iriam morrer Aqueles homens Sabiam que muitos ali Iriam desistir E como fizeram Alguns foram para o deserto E algumas pessoas Perguntaram Nós não temos armas Nós não somos uma nação Nós não somos um exército O que iremos fazer E de repente Quando o mundo árabe Disse agora Chegou o momento Vamos destruí-lo A Inglaterra vai E desiste De tomar conta De Jerusalém E agora ficou fácil Para o maligno Desistir Em alguns momentos Da nossa vida Quando nós atentamos E dizemos Olha Agora nós estamos perdidos Quem é que vai me socorrer? Irmão O texto diz O Senhor dos Exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Você está debaixo Da proteção De um Deus Que não abandona Nenhum dos seus Chama-se Fiel o seu nome O Espírito Santo De Deus Nos tomou aqui Agora Neste culto Poderosamente Enquanto o pastor Estava orando Quebrando laços Aqui em nosso meio Para que o seu coração Estivesse aberto Para que você entendesse Que você Está nas mãos Do Senhor E não do ímpio É nas mãos Do Senhor Que você está Então entenda Que no devido tempo O Senhor irá trabalhar Para você O que eu estou Tentando te mostrar É para você Ver o amor de Deus Até onde nos alcança E quando aqueles homens Disseram E o mundo árabe Se levantou E se armou E foi contra eles Foram votar Na ONU De urgência E o voto Deu meio a meio Não teria como Mais se votar Para ser uma nação Porque deu 50 A favor 50 contra E um brasileiro E um brasileiro Levantou-se E sabia Que ele tinha Poder de voto E ele foi Até a ONU E ele disse Jamais Eu impedirei Deus trabalhar Ele conta Que jamais Tocariam em algo Que foi Deus Que criou Ou foi o Senhor Que fez E por isso Ele seria A favor Do Estado De Israel Aleluia Estava chegando O tempo Da igreja Ver novamente O Senhor Voltar Para os seus E a hora É esta Não há mais tempo Irmãos De brincarmos Com o Senhor Não há mais tempo De tentarmos Corrermos De um lado Para o outro O relógio Já está A ponto De marcar Meia noite O Senhor Está voltando Para buscar os seus E ele tem Pressa Irmãos De abençoar Aqueles que chamam Pelo seu nome O Senhor Tem pressa E ele tem Mostrado os sinais A todos os Quatro cantos Da terra Mas agora Tem acontecido Que Quando eles Se levantaram Eles não tinham Armas Mas agora Era uma nação E esse homem Disse Olha Se Deus Está conosco E se ele Providenciou Que nós Voltássemos A ser uma nação Então nós Vamos a guerra E venceremos Em nome do Senhor Aleluia Quem foi que disse Que você tem que ficar De joelho Ou de cabeça baixa Porque Satanás Tem te afrontado Ou tem dito Que você vai cair De forma Nenhuma Se foi o Senhor Quem te chamou Então ele cuidará De você Confiar no Senhor Denota Que você Tem de Deus Algo muito excelente Que é o seu amor Quando você Confia em Deus Você mostra Para o inferno Que você vai fazer Uma diferença Muito grande Quando chegar o momento Do Senhor te levantar Aleluia E é isso que faz A diferença Que muitos Têm perdido hoje Satanás Tem roubado Nosso entendimento Tem tentado Nos esfriar Tem tentado Nos confundir Tanta coisa Tem acontecido De um lado Para o outro As pessoas Agora estão buscando Até a si mesmo Seu proveito próprio E estão esquecendo Que temos que separar Para o Senhor O que é devido Que é a nossa vida A nossa casa Os nossos filhos Tudo que nós temos Pertence ao Senhor Porque foi Ele quem deu O nosso fôlego de vida Pertence ao Senhor Você não acordaria hoje Se não fosse o Senhor Na tua vida Você não se levantaria Da sua cama hoje Se o Senhor Não tivesse te dado vida Então levanta A tua cabeça Porque ainda temos Que caminhar Nessa terra Até que venha O Senhor Sobre a nossa vida Levanta A tua cabeça É o que o Senhor Está tratando Porque tem pessoas Irmãos Que estão deixando A sua terra Que Deus deu Para o plantio Ficarem frutífera O que nós falaríamos É algumas pessoas Que estão deixando O seu campo Ficarem produtivo Mas o Senhor Hoje Está levantando Irmãos O Espírito Santo De Deus Está nos levantando Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que querem continuar Como bons soldados Que não querem Largar as suas armas Que querem confessar Continuamente O nome do Senhor Para que estejam De pé Quando o Senhor Jesus Raiar nas nuvens Porque é fato Isto irá acontecer Agora tem uma coisa Nós temos que plantar Neste campo Em que nós estamos Frutos dignos De arrependimento Em primeiras crônicas Em primeiras crônicas 2219 diz Disponde Pois agora O vosso coração E a vossa alma Para buscar Diz o Senhor Vosso Deus E levantai-vos E edificai Um santuário Do Senhor Deus Para que a arca Do conserto Do Senhor E os vasos Sagrados De Deus Se tragam A esta casa Que se há De edificar No nome Do Senhor Nações Se embraveceram Reinos Se moveram Para tentar Tirar Israel Mas enquanto A bênção Do Senhor Estiver Sobre a igreja Do Senhor Ninguém Intentará A acusação Contra os ungidos De Deus Você foi separado Pelo Senhor Então Ponha-se no lugar De um servo Adore ao Senhor Busque a Ele E você verá Deus trabalhar Na sua vida O que está acontecendo Hoje É que as pessoas Estão tratando Com o Senhor Por barganha Senhor Se tu me deres Eu farei Senhor Senhor Se tu fizere Por mim Eu farei algo E não foi por isso Que Deus se chamou Deus se chamou Para estar A tua frente Ele vai estar A tua frente Ele vai cuidar De você Mas contanto Que você esteja aqui Dando ao Senhor Que é devido A sua adoração Buscando ao Senhor Sendo grato a Ele Apresentando ao Senhor Quando o maligno Te minar Tentar atacar A tua vida E os teus Você levanta a sua cabeça E louva ao Senhor Aleluia Louvar ao Senhor O maligno tem tentado Hoje também Arrancar isso Da igreja Como tem tentado Arrancar a palavra Como tem tentado Frustrar os teus sonhos E principalmente O louvor Que te é devido Onde está o louvor Que Deus colocou No teu coração Onde está aquela pessoa Que outrora Louvava Pregava e dizia Que Jesus voltaria Onde estar agora Os Elias De Deus Deus está chamando A mim e a você Para um conserto Esta noite Porque Deus Quer tomar a tua vida Novamente Mas você Ele está impedindo Deus trabalhar E para isso Hoje O Senhor Está despertando No meio Do seu povo Para que possamos Estar de pé Novamente Porque a nossa Caminhada Não ficou ainda Para pararmos Não é tempo De pararmos Irmãos Ao soar Do relógio Israel Voltou A ser Uma nação E agora Nós temos Que estar Bem atentos Porque chegou O tempo De cumprir O que o profeta Diz Profeta Jeremias Estai atento Porque o Senhor Tem pressa Em abençoar O do seu povo Mas para isso Não saia Do seu lugar Facilmente Aonde Deus Te colocou É esse lugar Que você tem Que estar Adorando Ao Senhor Muitas pessoas Não entendem Por que vem Livramento Muitas pessoas Não entendem Por que chega Uma benção Do Senhor Muitas pessoas Não entendem Por que Deus Te ama tanto Entenda você O sacrifício Que foi pago Na cruz do Calvário Foi muito alto Pela tua vida Foi muito alto Os açoites Que o Senhor Levou Para mostrar O amor dele Por minha vida E por tua vida Foi além Do teu entendimento Hoje tantas coisas Tem dito Não, aquilo foi meramente Uma história Não se engane Porque o mundo espiritual É mais real Do que isto Que você está vendo Aqui esta noite Quando a minha vida Chegar ao fim Ou a vida De quem quer que seja Aí inicia-se A realidade espiritual E tudo o que você Plantou aqui Na casa do Senhor Durante a tua vida Você vai levar Diante de Deus E é por isso Que o Senhor Está nos despertando Esta noite O soado Relógio Já estamos próximos A meia-noite E o que você tem Em suas mãos Para apresentar Ao Senhor Este é o momento Para que entre a bênção Dentro da tua casa Este é o momento Por isso Por isso eu quero Convidar aqui Toda a igreja Para nós ficarmos De pé Eu vou encerrar Aqui esta palavra Porque o que Deus Colocou em meu coração Irmãos Não adianta Eu tentar Prolongar O que Deus Colocou em meu coração Que você leve Para a sua casa Está nesses textos Que dizem Oséias Capítulo 10 Verso 12 Primeiras crônicas 22 19 O soar Do relógio Ante a última Trombeta De Deus O Senhor Da mesma forma Que ele veio Ele irá voltar Para buscar A sua igreja Mas tem uma coisa Se você hoje Conseguiu ofertar A Deus Ainda que chorando Ainda que em lágrimas Mas entenda Que o Senhor Ouviu a tua oração Eu não estou dizendo Isso para emocionar Ninguém Eu não preciso disso Eu estou falando Que o Espírito Santo De Deus Falou aqui no púlpito Ao meu coração Quando usou Um servo dele Esta noite O Espírito Santo Do Senhor Está atento A oração Desse lugar Então junto comigo Você vai levantar Um clamor Esta noite Para nós estarmos De pé ao Senhor Mas antes disso Eu quero fazer Um convite Muito especial Se tem alguém Aqui esta noite Que ainda não Confessou o nome Do Senhor Jesus Como seu Salvador Eu não estou te chamando Para entrar em uma religião Eu estou te chamando Para que eu possa Abençoar a tua vida Em nome de Jesus Alguém aqui esta noite Que crê No Senhor Jesus Cristo E crê Que Ele pode mudar A sua vida A partir de agora Então em nome de Jesus Eu estou te convidando Vem à frente Para confessar O nome do Senhor Eu irei abençoar A tua vida Alguém aqui esta noite Eu peço a igreja agora Que em nome de Jesus Comece a orar Para Deus começar A quebrantar E a quebrar O que o maligno Tem preparado Quando nós oramos Quando nós oramos Por outra pessoa Deus vai abençoando Também a nossa casa Entenda isso A nossa vida Também é abençoada Então começa junto comigo A orar E a abençoar Em nome de Jesus De pé mesmo Em nome de Jesus Alguém aqui esta noite Que queira confessar O nome do Senhor Se ar em nome de Jesus Vem aqui à frente Agora Aleluia Oh aleluia Uma irmã aqui por favor Mais alguém aqui Esta noite Em nome de Jesus Nós vamos orar E estas vidas Vão ser abençoadas Eu creio No poder Do nome de Jesus Eu creio Que há poder No nome do Senhor Jesus E o inferno Terá que recuar Porque é do Senhor As vossas vidas Alguém aqui esta noite Em nome do Senhor Jesus Há mais alguém aqui esta noite Que queira receber Esta bênção Que chama-se Jesus Há mais alguém aqui esta noite Que queira fazer Como está escrito Em Romanos 10 Verso 9 Se com tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração Crentes que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Entrarás Sobre a salvação Do Senhor Há mais alguém aqui Esta noite Em nome de Jesus Eu quero abençoar A tua vida Venha em nome de Jesus Que Deus vai abençoar E você vai ver O que Deus vai fazer Na tua vida Aleluia O Senhor é um Deus Poderoso Muitos testemunhos Muitas pessoas Teriam testemunhos Para contar aqui Do que fez o Senhor Algo que é impossível O relógio está soando Já irmãos Nós temos pouco tempo Mais uma irmã Em nome de Jesus Para ficar com essa jovem aqui Em nome de Jesus Nossa, mais alguém Em nome do Senhor Jesus Estou te convidando Agora eu vou fazer Estender outro convite Há pessoas aqui Que se afastaram Dos caminhos do Senhor E não se apresentaram Ainda diante do Deus Verdadeiro e poderoso E não ainda fizeram Um conserto Uma aliança Novamente com o Senhor Porque infelizmente Quebraram esta aliança E chegou o momento De nós acertarmos As nossas contas Hoje Não saia Deste local Sem acertar A sua vida Com o Senhor Eu vou repetir Porque o Espírito Santo Deus está me requerendo isso Não saia Deste local Sem acertar A sua vida Com o Senhor E eu quero estender Este convite Para esta pessoa Não olhem Irmão Para cá Feche os teus olhos Porque isso é espiritual E só entende Aqueles que são espirituais Em nome de Jesus Há mais alguém Aqui esta noite Nós iremos orar E nós queremos Quebrar Todo o mal lançado Sobre a tua vida Para que você possa Refazer esta aliança Com Deus Espírito Santo Deus Amassu 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 Eu creio No que falou o Senhor Aqui O Senhor Dos exércitos Está conosco Isso não é emocional Não Irmão Se é o Deus A quem nós servimos O Senhor Dos exércitos Está conosco E o Deus De Jacó É o nosso refúgio Nós somos Uma nação Do Senhor E Ele voltará Para nos buscar Mas para isso Temos que estar Preparados Temos que estar Acertados Diante Dele E o Espírito Santo De Deus Está requerendo De mim De você Esta noite Agora Em nome Do Senhor Jesus Há mais alguém Aqui esta noite Agora Para fazer Esse conserto Com o Senhor Há mais alguém Aqui esta noite Então venha Apressadamente Não saia Desse lugar Sem esse conserto Eu não estou Te colocando Temor no teu coração Não Estou falando Que o Espírito Santo De Deus Está requerendo Nós vamos orar Agora Irmãos Junto com vocês Nós vamos abençoar Essas vidas E vocês verão Que o Senhor Foi quem fez isso Não foi o homem É necessário Irmãos Que nós venhamos A diminuir Na presença de Deus Para que Ele venha Aparecer mais e mais No meio do seu povo E a bênção do Senhor Continuará Esta semana Sobre a minha E a tua vida E você levará Para a sua casa Esta bênção Desta palavra Porque você terá Que estar preparado Para que Deus trabalhe Poderosamente Dentro da tua vida Na tua casa E com os teus O Senhor Quebrará Julgo Que Satanás Está tentando Impor Para mais Que você Pense Que você caiu Irmãos Levanta A tua cabeça Louva O Senhor Que Ele fará De você Uma forte nação Como fez a Israel Vamos orar Agora As pessoas Que aceitaram A Jesus Como Salvador Primeiramente Espírito Santo De Deus Eu quero Sobre essas vidas Agora Senhor Por a tua bênção Senhor Agora a tua palavra Nos diz Que é selado Diante da igreja E nos céus Diante dos santos anjos Anamã Sobre a forga Sede Queima Na suída E cai Senhor Quebra agora Toda a maldição Lançada Sobre estas vidas Desfaça agora Senhor Toda a maldição Consciente Ou inconsciente Escreve Senhor Esses nomes No livro No livro No livro da vida Senhor Deus agora Opera Poderosamente Refazendo Seus caminhos Deus Toma agora Essas vidas Em tuas mãos Senhor Porque são Tuas Pai Celeste A poder No teu nome Esta bênção Não sairá Neste lugar Senhor Sei que o teu povo Deus Venha entender A plenitude Da tua graça Abençoa estas vidas Agora Neste momento Senhor Eu estou refazendo Alianças Contigo As pessoas Que vieram Aqui a frente Porque sentiram Do Espírito de Deus E refazeram Aliança Contigo Senhor Nós estamos Aqui agora Quebra Senhor Toda a operação Do maligno Contra estas vidas Conforme proposto Em meu coração Senhor Para que neste Momento Fosse quebrada Todo o jugo Do maligno Toda a mão Toda a operação Do maligno Agora seja Retirada Em nome Do Senhor Jesus Pai Celeste Refaça Estas vidas Agora Assim como Fizesse com Israel Refaça Senhor Esta aliança Em nome De Cristo Jesus Olhem para mim Olhem para mim Não há mais Nenhuma Acusação Sobre a vida De vocês O Senhor Jesus Tomou a Vossa Causa Porque Vocês Saíram Do lugar De vocês Para vir Até aqui A frente E a Vossa Causa Por conta Disso Até os Que vieram Para ficar Do vosso Lado Receberão Também Essa Recompensa Do Senhor Porque decidiram O Senhor Jesus Abençoe A vossa Vida E que a partir de Hoje Vocês Verão Que foi O Senhor Que irá Agora Cuidar De vocês Deus Abençoe A igreja Em nome de Jesus Passou A Vindo Companheiro Do Caminho Sua Presença Sinto No Ao Pense Não Não Me Deixe Só No Caminho Ajuda-me Ajuda-me Até Chegar Fica Senhor Já se Faz Tarde Tens Meu Coração Para Pousar Faz Em mim Morar Pra Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Você pode cantar Você pode cantar Você pode cantar Ajuda-me, ajuda-me, até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Vem meu coração para adosar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Amém, meus amados? Amém? Amém, meus amados, eu só quero aqui bem rapidinho que dá os avisos Já estaremos terminando No final do culto teremos pastéis, bolo, refrigerante Serão vendidos na saída da porta da igreja Colabore com a festa da mocidade, irmão Todos os irmãos, ó, pastel delicioso, feito na hora Com muito carinho, com muito amor Os irmãos comprando seu pastel Esse pastel tem carne, tem, né? Acho que tem carne Não é carne de pescoço, não, né? É? Ó, vai me colocar aí É? Olha, irmão, pastel Caprichado aí, viu? Então os irmãos, olha, depois Não esquece, não, ok? Aniversariou Ou está aniversariando O Rodrigo Cadê o Rodrigo? Rodrigo? Tá aí, se coloca de pé Rodrigo Está aniversariando É o futuro gerro aqui do O Flávio O Flávio pode esquecer das magias Mas do gerro ele não esquece, não, viu? Aí Olha o misericórdia Ele me falou umas dez vezes O meu gerro está de aniversário O meu gerro está de aniversário Tá certo Tá certo Olha o gerro aqui, meu amigo Você está mais moral com o gerro aqui Do que Os irmãos querem parabenizar o irmão Rodrigo? Vamos ver? Parabéns Parabéns Deus abençoe Que essa data se repita Até a volta de Jesus, viu? Deus abençoe Deus abençoe Meus amados irmãos É na terça-feira Normal Tem alguém? Cadê a Ivone? A Ivone está aí? Não Não, né? É Na quarta-feira Terça-feira nós temos o ciclo de oração Quarta-feira o culto de milagre Irmãos Na Pastor Jorge Pastor Caetano Eu pedi para eles Irem na congregação Pastor Jorge foi na No Anast Na congregação da Anast E o pastor Caetano foi no Nova Lima Por isso que eles não A motivo da ausência do Pastor Jorge Do pastor Caetano Ok? E Tem um aviso aqui para dar Você vai dar, Cida? Você avisa? Eu acho meio complicado Você já vira a Cida pregar? Isso prega, irmão Que só Jesus Eu salto os irmãos capazes Senhor, amém? Irmãos Eu vou reforçar o aviso, né? Porque já apareceu no telão agora Mas eu passei no setor já hoje Pedindo, convidando os irmãos Para o aniversário do nosso pastor Dia 25, quinta-feira E eu quero convidar toda a igreja Irmãos Provavelmente, ele não avisou ainda Mas provavelmente o culto de sexta-feira Vai ser transferido tudo para a quinta E eu queria convidar os irmãos Que estão aqui nessa noite Irmãos Ele ama cada um de vocês Eu sei Porque eu estou 24 horas com eles E eu sei Eu sei que ele acha falta De cada um de vocês No dia do aniversário E quando termina o aniversário dele Ele fala Fulano não veio Fulano não veio E eu fico, às vezes, disfarçando Não, eu não veio E ele, não, não veio Então eu sei o quanto ele ama E o quanto ele gosta Da presença dos irmãos aqui Então por isso que eu Deixei minha timidez de lado E vim aqui falar com os irmãos Convidar os irmãos Para que venha o quinta-feira No aniversário dele Irmãos, ele ama essa igreja É até difícil falar Porque é meu esposo Mas eu sei o quanto E eu sei o quanto ele trabalha Para a igreja Para os irmãos Eu sei o quanto ele visita Eu sei o quanto ele ama Cada um de vocês E eu acho que ele merece, né? Na quinta-feira os irmãos estão aqui, né? Com ele Então eu quero que os irmãos vejam Em nome de Jesus Que a gente se sabe Que a presença de vocês É o presente dele, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos Em nome de Jesus Eu acho que eu vou Impossar a Cida aqui, viu? O que vocês acham? Vou impossar ela aqui Irmãos Domingo Domingo ao cu da família Eu vou estar falando sobre A benção espiritual na família E eu gostaria que você Convide as pessoas Não faz nenhum compromisso Domingo à noite Mas nós estamos no verão, não é? Horário de verão Irmão, não olha para lá Que o negócio começa a escurecer, não, irmão Senão você vai chegar aqui oito e meia Oito e meia Eu vejo crente chegando oito e meia Obreiro chegando oito horas, cara Pô, pelo amor de Deus, não é, ó Maluco Tá doido Maluco Não é? Irmão Ah, pastor, mas o senhor chega oito horas Você sabe que hora que eu saio do meu trabalho? Uma hora da tarde Sabe que hora que eu chego em casa? Seis e quarenta Seis e quarenta Dez para sete eu estou chegando em casa Para vocês verem Não é? Às vezes nós temos que preparar Para trazer a mensagem à noite Então imagina Uma e meia até hoje Eu cheguei em casa Seis e pouco da tarde Então, meus irmãos Vamos estarmos aqui Sete horas Vai mais cedo Quem tem dez moleques lá E tem um banheiro só Às três horas da tarde Começa a dar banho nos bichinhos Entendeu? Você tem lá Nordestino Piauense Que tem bastante lá, não é? Tem dez, doze Chega lá Ó Começa a dar Quando for seis horas Está dado banho em todo mundo E seis e meia Você está lá Irmão Não fica Querido Com todo amor e carinho Não, eu vou ver o que vai dar no Faustão Querido Deixa esse troço para lá Vamos colocar de pé Deixa esse troço para lá Irmão Vamos fazer um jejum de televisão Ó Eu quero pedir um negócio para os irmãos Quero pedir uma coisa Não quero mandar na casa Deus o livre guarda Mas é uma orientação pastoral Querido Cuidado que você assiste na sua casa na televisão Vai vir uma novela aí Vocês viram Vocês viram o nome dessa novela? É oferecida a demônios E aquilo, irmão Os crentes ficam vibrados naquele negócio Queridos Querido Cuidado Não estou mandando você vender Eu tenho televisão Tenho quatro televisão Mas cuidado Cuidado Lá em casa tem-se um cuidado O que vai assistir? O que serve para dentro da minha casa? Isso vai trazer benefício para dentro da minha casa? Vai? Eu preciso estudar a história Daquilo ali Para que esse lixo Não adentra dentro da minha casa É um lixo Isso, irmão São coisas oferecidas a demônios Muitos e muitos tempos Muitos e muitos dias Oferecidas a demônios E isso, às vezes, nós ficamos lá Olhando para aquilo ali Tem muitos que deixam até de vir o culto Eu, na sexta-feira Eu perguntei para a Cida Cida Por que será? Por que será que faltou muita gente no culto na sexta-feira? Aí a Cida falou É o final da novela Eu falei Mas você sabe, né? Irmão É o final E eu falei Você sabe que isso tem a ver mesmo? Eu quero Porque o bicho é sem vergonha Ele fica naquela ali Aquela expectativa Então, meus irmãos Vocês não vão ficar bravos comigo? Não estou querendo mandar na sua casa E nem na sua vida, irmão Eu quero que a bênção do Senhor Esteja na sua casa Na sua família Então, cuidadozinho Muito cuidado Não vai permitindo que tudo entra na sua casa Tudo quanto é lixo Entra na sua casa, não Muito cuidado Porque Deus vai te abençoar A Jô está louca para falar Você não estava aqui, não? É? Ela está perguntando se sexta vai ter culto Ela não ouviu a pastora dela falar Tadinha É cuidado Sexta-feira, irmão Não vai ter culto Não vai ter culto Sexta-feira O culto de sexta Nós vamos transferir para quinta-feira Ok? Então, vem Vem todos Todos na quinta-feira Amém? E terça-feira O chique de oração Quarto culto de milagre Olha o Milton aqui O Milton com esse sorriso dele Olha o dente de ouro dele Rapaz, se uma gangue pegar o Milton Ele está lascado Vamos pegar o canivete Assim, vão arrancar esse dedo Ele está lascado Ele tem que andar assim Olha o chão Vamos agradecer o Senhor Vamos orar Zacaria, vem aqui orar É o sorriso, irmão Salve os irmãos Com a paz do Senhor Vamos agradecer a Deus Por esse momento Que nós passamos aqui Né, irmãos? Foram momentos tão Importantes Para a nossa vida Espiritual Não vamos esquecer Do nosso culto De quinta-feira Né, irmãos? Santo e maravilhoso Pai Santo, santo é o teu nome Nós te agradecemos, Senhor Por esta grandíssima oportunidade Que nos concedestes De estarmos, Senhor Reunidos na tua casa Nesta noite Ouvindo, Senhor A tua palavra Tributando, Senhor A ti o louvor Exaltando o teu nome, Senhor Recebe, Senhor Dos céus Agora, Senhor Despedirmos Leva cada um A seus lares em paz Fica conosco Em prosseguimento Dando-nos uma noite de paz E nós te pedimos Todas estas bênçãos Em nome de Jesus Amém Que o grande amor de Deus A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Seja com toda a igreja Do Senhor Dei de agora Para sempre Diga pro Senhor, irmão Você vai ter uma semana Abençoada Uma semana abençoada Dá um abraço nele Deus abençoe Irmãos, quinta-feira Eu espero os irmãos aqui Quinta-feira